O recadastramento é obrigatório, é indispensável, todos têm que comparecer, todos os eleitores de patrocínio, todos os eleitores que compõem a Zona Eleitoral 211, que é que compõe as quatro cidades, Patrocínio, Serra do Salite, Guimarães e Cruzeiro da Fortaleza, todos têm que comparecer para o recadastramento. E nesse caso, primeiro, é importante que todos os eleitores de patrocínio também compareçam. O recadastramento é simultâneo, todos que vêm aqui são atendidos, mas o recadastramento é obrigatório. Todos têm que passar pelo recadastramento biométrico. Quem não vier, quem não se recadastrar, terá o seu título cancelado. O recadastramento é obrigatório para os eleitores de patrocínio. Quem é eleitor em outro município e no dia da eleição estiver aqui, pode justificar seu voto normalmente, a não ser que ele queira transferir o voto para cá. Mudou para patrocínio, está com vínculo em patrocínio, mora próximo e tem suas relações em patrocínio, quer transferir seu título para cá, já vai transferir com a biometria. Quem for eleitor de patrocínio vai passar pelo recadastramento biométrico, só vai votar o ano que vem em patrocínio, nas quatro cidades que compõem a nossa zona eleitoral, só vai votar, só poderá ser votado quem tiver passado pelo recadastramento biométrico. Em patrocínio é até fevereiro de 2020. Chegou lá no final, dia 21 de fevereiro, salvo engano. 21 de fevereiro de 2020 é o prazo final que todos têm para passar pelo recadastramento biométrico aqui em patrocínio. Se expirou o prazo, não se recadastrou, o título será cancelado. Aqueles que tiverem seu título cancelado ainda terão algum prazo até maio para tentar resolver sua situação junto à justiça eleitoral. Aí vai ter que de qualquer forma comparecer aqui e ir ao cartel eleitoral e buscar regularizar sua situação. Mas é importante que nós ainda temos algum tempo, ainda temos bastante tempo, que a gente evite chegar a esse ponto. Porque o cancelamento do título traz muitas consequências. O principal delas é não poder votar, alguém vai acabar escolhendo por você. Então venha aqui, se recadastra, passe pelo recadastramento biométrico para que você possa participar da eleição no ano que vem. E o cancelamento também traz outras consequências, impossibilidade de tirar passaporte, de conseguir empréstimo em banco oficial. Então são várias consequências, não deixemos que chegue a esse ponto. Bom, agora vai ser mais um momento da gente ver efetivamente como eu estava explanando para vocês. O recadastramento biométrico é para trazer cada vez mais segurança e que isso corresponda efetivamente à realidade. Com o recadastramento biométrico é mais uma forma de comprovar e de trazer que efetivamente os eleitores que estão cadastrados em patrocínio como eleitores de patrocínio são eleitores daqui, aqui vivem, aqui tem algum tipo de relação, aqui tem algum tipo de convívio e também que comprovam sua identidade. Para evitar fraudes, trazer mais segurança, e isso também vai refletir no número de eleitores da cidade. Basta comparecer aqui ao fórum, das 12 às 18, de segunda à sexta, nós temos capacidade para atender até 250, mais ou menos, entre 200 e 250 eleitores por dia. É uma capacidade bastante grande, montamos uma estrutura bastante grande, passamos alguns meses em tratativas com o TRE. O TRE trouxe essa estrutura, essa estrutura foi montada, está funcionando, nós temos pessoal treinado, então todos os que comparecem são atendidos. Pode agendar seu atendimento no site do TRE, pode também ligar no 148 e agendar. Quem agendar, basta chegar aqui e falar, eu agendei no horário tal, vai ser atendido no horário. Ou também pode ser atendido aqui por ordem de chegada, todos serão atendidos, nós temos a capacidade para atender a todos. Documentos de identidade comum, RG, se possível, trazer o CPF também. Documentos de identificação, e os comprovantes de residência, comprovante de algum vínculo com o município, os comprovantes ordinários, e também alguns tipos de vínculo, não precisa necessariamente ser um comprovante de endereço, pode também ser um comprovante de vínculo com o município, vínculo de trabalho, vínculo familiar, algum tipo de patrimonial, também é possível, também é aceito.